Olá turma boa de Itabaianinha, estamos iniciando mais uma semana de atividades remotas com nosso componente Projeto de Vida. Para essa semana iremos trabalhar um reforço sobre comportamento empreendedor. Semana passada nós entramos nesse tema, não foi isso, comportamento empreendedor. Para essa semana nós iremos ter uma revisão sobre aquele assunto da semana passada, para que não fique nenhuma dúvida, certo? O que é que eu peço a vocês nesse momento? Que peguem a apostila que vocês receberam na escola do mês de abril ou que está sendo compartilhada pelo professor no grupo, certo? E vamos lá na parte que fala sobre reforço sobre comportamento empreendedor, certo? É o tema dois, momento dois da apostila de vocês. No tema dois tem o momento um, que nós trabalhamos semana passada, e no momento dois é o reforço sobre comportamento empreendedor, certo? No primeiro momento nós vamos fazer uma revisão sobre o que estudamos na semana passada. Posteriormente eu irei trabalhar a apostila com vocês, ok? Então, de início, o que é ser um empreendedor? E nós vimos anteriormente, em resumo, podemos entender como empreendedor aquele que inicia algo novo, aquele que tem novas ideias, que vê o que ninguém vê. Enfim, aquele que realiza antes, aquele que sai da área do sonho, do desejo e parte para a ação. Ou seja, como nós vimos, qualquer um pode ser empreendedor. Ser empreendedor não está somente associado a ter um empreendimento, uma empresa, um comércio, e sim a ter ideias novas, se destacar naquilo que faz, ok? Em resumo, podemos dizer que o ser empreendedor está ligado à criatividade, a ser criativo, ter ideias novas, a autoconfiança, não é isso? Confiar no seu potencial, na sua capacidade, a detecção de oportunidades, você ser visionário, ver aquilo que ninguém está vendo, correr riscos, é claro, o empreendedor também corre riscos, que ele sempre sai da sua zona de conforto, ele sempre vai buscar coisas novas, consequentemente, ele corre algum risco daquilo dar errado. Persistência e poder de liderança. O comportamento empreendedor, a pessoa empreendedora, ele é sempre persistente, ele não desiste no primeiro obstáculo e ele tem poder de liderança, ele tem capacidade de inspirar os seus pares, certo? Existe uma grande diferença entre chefe e líder. O chefe, ele comanda, o líder, ele inspira, e aquele que tem o comportamento empreendedor, ele tem esse poder aqui de liderança, de ser líder de um grupo ou de uma equipe, além de ter facilidade e acompanhar mudanças tecnológicas. Se ele tem criatividade, está sempre antenado com as mudanças, ele possui essa capacidade, ok? E aí entramos na questão dos desafios e do nosso objetivo em concretizar ideias, transformar o que está na sua mente, sair do plano do sonho e transformar em algo real. Então foi isso. Primeiro, nós vimos que é importante acreditar em si mesmo, acreditar em você, pois surgirão na sua jornada vários e vários desafios e obstáculos, mas com força de vontade e acreditando no seu potencial, você chegará lá, certo? Não tem nada que você não possa fazer desde que você acredite na sua força de vontade, certo? Escute e aprenda com outras pessoas. Nós temos dois ouvidos e uma boca, essa história é velha, não é antiga? Se temos dois ouvidos, é para ouvir mais, certo? Ouça sempre conselhos bons de pessoas mais velhas, aquilo que vai agregar à sua vida, pois eles já passaram por aquilo que você está passando agora. E seja paciente. Lembra do exemplo que nós vimos na semana passada? Seja paciente e confie no processo. Você não come a fruta no mesmo dia que planta a semente. Tudo na vida envolve o quê? Um processo, uma evolução. Nós plantamos uma semente hoje para colher seus frutos no futuro. Por isso, hoje, nós precisamos fazer o máximo que está o nosso alcanço para colher bons frutos no futuro. No caso de vocês, qual é a semente que vocês estão plantando hoje? Estudando, sendo bons alunos, sendo bons filhos, consequentemente, vocês irão colher bons frutos no futuro. Ok? E ter organização, seja na sua vida ou nas suas ideias, Ela é importante porque nos ajuda a planejar horários, atividades e objetivos futuros Para coordenar nossas vidas e planos de forma organizada e mantê-los assim É fundamental o uso cuidadoso do nosso tempo com atenção e estrutura No caso da organização, ela está sempre voltada para o cuidado com o tempo Busque sempre concentrar seus esforços naquilo que é fundamental para a sua vida Não perca tempo com coisas improdutivas Busque sempre aproveitar seu tempo em coisas que irão ajudar a desenvolver sua vida Seja estudando, seja ajudando alguém da sua família, certo? Fazendo coisas boas que, consequentemente, você irá colher bons frutos no futuro E aí, entramos naquela questão Você já parou para pensar como está organizado o seu tempo? A gestão do seu tempo e das atividades diárias são indispensáveis para alcançar o quê? As suas metas É aquilo que eu falei anteriormente A organização do seu tempo, ela irá determinar o sucesso das suas metas Se você não se organiza, provavelmente você terá cada vez mais dificuldades para alcançar Essas metas que você estabeleceu no seu projeto de vida Por isso, é relevante ter o quê? Organização e priorizar o que realmente importa para Aqui é para, aqui é para, viu? Para você Em resumo, gaste seu tempo com aquilo que realmente vai ser aproveitado E poderá contribuir para o seu sucesso futuro, certo? Então, em resumo, a nossa aula faz uma relação entre projeto de vida e comportamento empreendedor O que é que é interessante a gente destacar sobre a aula de hoje Durante a elaboração do seu projeto de vida Deve-se constantemente questionar sobre as escolhas que se faz e que ainda se está fazendo Sempre busque reavaliar sua vida Aquilo que você está fazendo está lhe levando para um caminho produtivo Aquilo que você está fazendo hoje Está condicionando sua vida a ter um futuro melhor Sempre reavalie o seu projeto de vida e busque o aprimoramento, certo? Retomar os valores que as guiam Refletir sobre os sonhos que conduzem até o momento E reavaliar pretensões Sempre esteja atento ao seu próprio eu Esteja sempre reavaliando sua vida, seus sonhos E como você pretende alcançar os seus objetivos O que você precisa melhorar O que você precisa corrigir, certo? E sempre esteja atento aos seus valores Ok? O seu comportamento empreendedor irá ajudar a transformar ideias e oportunidades em ação Superar desafios e concretizar o que? Os seus sonhos, certo? Então, o seu comportamento empreendedor irá ajudar o que? A concretizar os seus sonhos Por quê? Porque o comportamento empreendedor envolve o que? Iniciativa, perseverança, não é isso? E esses elementos ajudam a concretizar seus sonhos Porque o comportamento empreendedor, a pessoa empreendedora Ela sempre irá buscar oportunidades Ela sempre irá sair daquela zona de conforto Consequentemente, ela terá condições de alcançar seus sonhos Ela vai atrás de alcançar seus objetivos Ok? E conhecer a si mesmo Saber dos próprios limites E buscar superá-los Faz toda a diferença Certo? Aquela questão que a gente trabalhou lá no início, no mês de março Conhecer a si mesmo Praticar o autoconhecimento E saber O que você deve fazer Melhorar Aprimorar Irá ajudar você a superar seus desafios E isso faz toda a diferença Na concretização dos seus sonhos Ok? Agora, nós vamos retomar a nossa apostila Ver os pontos da aula de hoje Que estão presentes na nossa apostila E responder a atividade Vamos lá? Então, turma Na nossa apostila do mês de abril Ok? Ela aqui A apostila que vocês receberam Na escola Ou que o professor está compartilhando no grupo Com vocês Vocês irão lá na página No tema 2 Certo? Tema 2 Nós trabalhamos o momento 1 Na semana passada Não foi isso? Comportamento empreendedor Agora, vocês irão Lá na página 3 Momento 2 Reforço sobre comportamento empreendedor Certo? E aí, nós iremos fazer Uma breve leitura Sobre esses dois parágrafos Para reforçar O conteúdo que nós vimos na aula Ok? A vida é refleta E descobertas Um mundo a ser explorado Que ganha força De cada Que ganha forma Dentro de cada pessoa À medida que nós vamos conhecer O mundo Nós vamos Buscando Nos adequar E nos inserir nele Ok? Mas A pessoa que possui o comportamento Empreendedor Ela vai buscar Investigar esse mundo Buscar estratégias De melhorar A sua vida Dentro Desse mundo Certo? Então Os projetos para o futuro Quando criança Quando criança De realizar certos sonhos Podem mudar Conforme o grau De amadurecimento Isso é normal Você mudar Seus objetivos De acordo Com o seu amadurecimento Porque você faz escolhas Muito jovem E acaba Quando vai Se conhecendo E conhecendo Outras realidades Tendo afinidade Com outros Objetivos Certo? E isso acaba mudando A dinâmica Da sua vida Ok? Ganha-se experiência Vivendo E aprendendo Com as pessoas Que nos cercam Tudo isso Contribui para A formação Da nossa Identidade Nós somos sempre Influenciados Pelo meio Em que vivemos Mas O comportamento Empreendedor Irá Levar você A determinar A sua realidade Certo? Mas além disso São as escolhas Que se faz Ao longo da vida Que nos ajudam A consolidar A nossa identidade Ou seja A saber Quem você é Ter em mente Isso Faz necessário Para traçar O caminho Para realizar Os sonhos De cada um A identidade Você se conhecer Conhecer o seu próprio Eu Irá Ajudar você A traçar O seu caminho De acordo Com os seus sonhos Foi isso que a gente Viu lá no mês de março Na nossa Nos nossos estudos Por isso É relevante Desenvolver A capacidade De enfrentar Os obstáculos Decididamente Ter perseverança Buscando sempre O sucesso Mantendo Ou mudando As estratégias De acordo Com as situações Cada estratégia Cada situação Cada obstáculo Vai exigir De você Uma Determinada Estratégia Ok Correr riscos Tabular Ser dotado De persistência Buscar oportunidades E ter iniciativa Serão fundamentais Para a efetivação Dos seus sonhos É isso que a gente Viu Que envolve O comportamento Empreendedor Certo Sair da sua zona De conforto Ela será Fundamental Para realizar Seus sonhos Ou objetivos Então vamos lá Para a atividade 2 Letra A Se você pudesse Escrever uma carta Para o seu futuro O que você escreveria? Imagine Que você está Aí No seu presente E pode falar Com você no futuro Daqui a 10 20 30 anos O momento Você escolhe O que você Escreveria Para você No futuro Você faria Perguntas Que perguntas Você faria? Certo? Então escreva aqui O que você Escreveria O que você Faria Se pudesse Escrever uma carta Para o seu futuro Certo? Na letra B Qual o seu maior sonho? Você vai colocar aqui Qual é o seu maior sonho? E o que você Pretende fazer Para realizar Seus sonhos? Certo? Qual é o seu maior sonho? E o que você Está fazendo Ou pretende fazer Para realizar Este sonho? E na letra C Qual o seu maior Desafio no momento? Qual a sua maior Dificuldade No momento? Hoje? Qual é o desafio Que você tem Que se enfrentar Diariamente Aí no seu ambiente? E como você Pretende superá-lo? O que você Vai fazer Para superar Esse obstáculo Ou desafio Que está Lhe atrapalhando No momento? E aí Nós finalizamos O material Do mês de Abril Certo? Assim que terminar A atividade Manda A foto Para o professor Passar Por visto E qualquer dúvida Estamos A disposição Certo? Saudações E até A próxima aula Bons estudos Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto